Música Fala aí galera, eu tenho Android, beleza? Hoje eu vou mostrar um jogo muito bom aqui Que você ganha 100 reais se você chegar ao primeiro lugar no rank Ali tá mais ou menos explicando como que funciona Sim, esse jogo vai te pagar 100 reais se você chegar no rank em primeiro lugar Em tal dia, tal dia marcada É só você mandar o print e pronto O jogo basicamente você controla essa bolinha de neon E você tem que ir passando pelas cores corretas Por exemplo, o verde tem que ir passando pelos verdes ali Devagarzinho, subindo até chegar no rank máximo Lembrando que você vai conseguir 100 reais De competir isso Desculpa aqui eu ter morrido, né? É normal morrer Porque o jogo é realmente para competir o máximo possível No caso ali, a verde Quando você escolhe, clica ali Quando você pega aquela bolinha ali Só a cor do seu neon muda Aí você tem que pegar, por exemplo, rosa No caso eu tenho que atravessar as cores rosa Sem acertar as outras cores É bem básico o jogo O que vale mesmo é a competição De quem vai ser o primeirão Em chegar Em primeiro lugar E como vocês podem ver O jogo vai mudando conforme você vai avançando Vai ficando mais difícil Para você passar no obstáculo E as cores vão mudando Conforme você vai passando E isso vai ficando bem confuso Na sua mente E você não pode enrolar muito não Porque senão você cai e acaba batendo Consiga o melhor rank nesse jogo Nesse caso, né? Aqui eu estou tentando conseguir O meu melhor rank Vocês também vão tentar Conseguir o melhor rank, né? Desculpa aqui pela notificação De bateria baixa Não se importem com isso O jogo é bem simples Básico Quando você Perde Você consegue umas moedinhas Ali, ó 50 moedas Ou você pode escolher Para reviver de graça Ali é o rank Quem está em primeiro lugar E aqui a gente pode ver Quem é o primeiríssimo lugar Aí, ó Aí a gente vê Quem a gente tem que passar O primeiríssimo lugar É o de 373 De rank Não parece muito até Pois O meu melhor rank Foi 30 Então Parece até bem fácil Ah, galera Lembrando Não esqueça de avaliar O jogo com 5 estrelas Para ajudar Então, galera Se gostaram do vídeo Deixem seu like Não se esqueçam De se inscrever no canal De clicar no botão De notificações Obrigado por terem assistido Falou E aí E aí Legenda Adriana Zanotto